Hoje é o segundo dia. Hoje é o segundo dia. Deus vai te usar para a sua glória. Porque no seu coração há uma sede de servir a Deus e ganhar almas. Principalmente aqui no Japão. Os dons de Jesus que vão se passarem na tua vida. Primeiro as tuas mãos, os enfermos serão curados. Receba esta unção na sua mão. Receba o Senhor, receba o Senhor. Receba o Senhor. Receba o Senhor. Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Fala pra mim. De agora em dia, não é mais da unida. Não tenha medo. Deus é consigo, pai. Deus é consigo. Hoje é o segundo dia. Hoje é o segundo dia. Vocaman e o Espírito Santo. Mestre. Então está o segundo dia.